Eu canto a arte elástica. Eu ia te perguntar e ele perguntar, Domílio, justamente sobre os escritores brasileiros em Nova York e nos Estados Unidos em geral. A coisa mais difícil no mundo, talvez, seja você reunir dois brasileiros juntos, é reunir dois brasileiros, duas vezes consecutivas. É um milagre que talvez nem Deus tentou fazer ainda, que não acontece. Eu admiro muitíssimo os artistas plásticos, os pintores. Eles parecem ter um grude que os ligam, fazem tudo. Mas, enfim, eu quis dizer para você o seguinte, que temos realmente, frequentemente, fundamos realmente a quarta literária em que os escritores com quem nos associamos estão realmente presentes.